É hora de saber. Entrevista do dia. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Manhã. Agora são oito horas e quatro minutos. Agora há pouco nós falamos da safra de milho colhida em 2016. Eu quero fazer algum tipo de reparo na informação que eu faço. Mas a safra 2017 é a perspectiva de que nós vamos ter uma superação muito grande. Os produtores do sudoeste goiano principalmente, na região de Jataí, de Rio Verde, de Serranópolis, de Mineiros, de Caçu, aquela região de Caiapônia. Pessoal que produz grãos ali. Há um otimismo exacerbado em relação ao Chapadão do Céu, que é portal de entrada da produção nesse país. Não tenha dúvida disso. Chapadão do Céu e depois você vai para o Chapadão do Sul, corta para o Mato Grosso, para a Primavera do Leste, para essa região de Lucas do Rio Verde. Enfim, houve um prejuízo muito grande na safra colhida, mas há uma expectativa muito grande na safra ser colhida. Tomara que tudo dê certo. Porque esse país, do jeito que anda, Paulo, ele só vai se recuperar se a recuperação vier do campo mesmo. Lembrando aquilo que dizia lá atrás, na sua época, lá na época do Monteiro de Barros, aquele povo do Ademar de Barros. É que a força vem do interior, né? A força vem do interior. O Vila aí colocou Poconé. Oito e seis agora, oito horas e seis minutos. Vamos à nossa entrevista aqui no Jornal da Manhã. Está conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã, na Rádio Bons Ventos, cento e sete vírgula três. A rádio que é tudo de bom para você. Vereadora Tatiana Lemos, vereadora do PC do B. Quantos mandatos já, vereadora? Bom dia. Bom dia. Três mandatos já. Três mandatos, terceiro mandato. E assim, vai aumentando a votação em cada mandato. O que tem de diferente essa nova legislatura com relação às duas anteriores? Bom, Emerson, primeiro, bom dia a todos, todos os ouvintes. Bom dia, Alípio. Bom dia. Ouço muito vocês, gosto muito dessa rádio. A gente sempre de manhã está indo para a Câmara, fica... Porque são as primeiras informações que a gente tem. E vocês, Paulo Roberto, todo mundo nos informando. Bom, eu acho que essa nova legislatura, eu estou gostando muito. Teve uma renovação muito grande na Câmara, de 35 vereadores, apenas 13 foram reeleitos. 13, 14. 13. 13 reeleitos. Então, chegou essa turma nova, com vontade de fazer a diferença, muito animados de fazer as mudanças que nós todos queremos. Então, isso dá um ar bom. Estou achando bastante interessante, está muito animada a Câmara. Estou feliz. Eu acho que vai ser uma legislatura que vai contribuir muito. Esse seu animado é o quê? Animado no quê? É porque, assim, Emerson, às vezes você tinha um projeto que você desenvolvia e esse projeto, às vezes, não estava nem sendo muito discutido nas outras legislaturas. Hoje, não, qualquer coisa gera grandes polêmicas, geram grandes discussões. Então, todos se veem envolvidos em apresentar ideias, em melhorar projetos. Eu estou vendo muito isso. Os novos vereadores, assim, acrescentando ideias novas aos projetos, está tendo uma parceria maior. Então, eu acho que isso é vitorioso, principalmente para a cidade. Eu acho que todos saem ganhando com essa boa vontade e essa animação aí dos novos que chegaram e acabam animando os que já estavam lá também, com certeza. Vereadora Tatiana, lembramos nossa convidada de hoje aqui no Jornal da Manhã. Ela é do PCdoB e ela tem um DNA político. Mas é bom que a gente sempre faça essa ressalva aqui. é que tem filho de político que é só filho de política e o pai vai lá, compra um mandato para ele, arruma um negócio, essa coisa toda. E ela não. Ela tem estrela, ela tem luz própria. O Euler tem um trabalho prestado na sociedade, um político contundente, às vezes polêmico, a mãe também, de luta, de guerra, enfrentou a ditadura, enfrentou o tanque. E ela vem caminhando, ela vem construindo essa estrada própria aí. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. E partindo desse pressuposto, quero fazer uma pergunta. Você começou muito bem a entrevista falando da renovação, que só 13 dos que estavam lá, eram 34, aumentou para 35. Não, 35. Era 35. Era 35. É, continua 35. Dos que ficaram, eles ficaram por quê? O IPTU tirou muita gente de lá, a revisão de planta de valores tirou muita gente de lá. O que fez com que você continuasse na Câmara? Eu acredito que o IPTU, a votação, quem votou a favor do aumento do IPTU, isso teve um prejuízo para essas pessoas. Porque o povo foi prejudicado. E, consequentemente, o povo não se viu representado por aqueles que votaram a favor do IPTU. Então, eu acho que foi um grande motivo, sim, de descontentamento e de... São vários fatores, né? De que não levou à reeleição de alguns vereadores e muitos também bons vereadores. A gente, quando você está dentro da Câmara, você vê que tem muita gente, às vezes, que trabalha em interesse, que não é o da comunidade em geral, mas tem muitos vereadores bons também que trabalham em prol da sociedade. Eu fiquei muito feliz com a minha reeleição, né? Eu acho que um dos motivos da minha reeleição, claro, além de um trabalho prestado, principalmente na área da luta da moradia, nós continuamos o trabalho do Movimento de Luta da Casa Própria, que foi fundada desde 1991. Eu ainda era criança, né? Assim, tinha... Adolescente. É, adolescente. Já vi toda a história, fiz parte de toda a história, não tem como ser diferente. Mas também porque eu sempre tive um mandato independente, né? Eu não tive cargos, eu nunca troquei, não tive espaço na Prefeitura, cargo para eu poder ter que votar de acordo com alguma coisa que eu não concordasse. Então, eu falava que eu era na Câmara o bloco do eu sozinho. E é difícil ali, porque muitas vezes é catitu fora de bando, né? Então, é complicado. Às vezes, saia oposição para reunir numa sala, situação em outra, e eu ficava só eu no plenário, acabando, esperando as reuniões acabarem. Então, eu pude fazer um mandato de acordo com o que eu acreditava mesmo, e votar só o que eu acreditava que era melhor para a população. Então, nessa legislatura, não teve uma votação da qual eu me arrependesse, da qual eu me envergonhasse, da qual eu não sentia que estava representando a maioria da população. Meu pai sempre me falou isso, ele sempre me ensinou assim, quando eu entrei minha filha, quando você tiver em dúvida alguma votação, pensa na maioria. O que é o melhor para a maioria do povo, que precisa mais? Então, esse é o rumo, o rumo maior a seguir. Então, eu acho que eu consegui fazer um mandato mais independente. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Vereadora, você faz parte da base aliada do prefeito da Câmara? Hoje, do Iris. Do Iris Rezende. É, do prefeito. Hoje, o Iris acabou de entrar, né? Assim, acabou de assumir, ele ainda está assim com o discurso de que está ainda organizando, vendo, sentindo a cidade e colocando a casa em ordem. O nosso partido, e eu sou muito de partido, de grupo, né? Eu acho que sozinho a gente pode ir mais rápido, mais junto, mas junto a gente vai mais longe, né? Então, o meu partido é um partido que se discute tudo, tudo é conversado no partido. E hoje o partido ainda não teve, não faz parte da base do prefeito Iris, né? Eu acho que a gente contribui pontualmente em alguma coisa. Queremos que essa administração dê certo, né? Eu acho que eu estou, assim, com aquela esperança de ter uma Goiânia melhor para todos. Eu estou torcendo para isso e quero ajudar a contribuir. Eu acho que o partido tem muito a contribuir, principalmente na área de habitação, por termos uma experiência grande. Mas ainda nós não, o partido não teve essa conversa com o prefeito, né? De ser base ou não ser base. Eu continuo na minha linha de votar o que eu acho que é melhor, né? Dos projetos que chegam, eu acho que é melhor, eu voto de acordo com a minha consciência. De acordo com aquilo que o seu pai te falou, né? É, ainda estou naquela... Espero continuar a poder ser assim, né? Eu acho que isso, para mim, é o que vale para eu estar na política, senão não vale a pena. Vereadora, a senhora falou aí agora na questão do Iris, que está tomando pé da situação. Eu sou meio intransigente em relação a isso. Eu acho que o Iris já devia ter tomado pé dessa situação. Eu acho que ninguém mais que ele, respeitando a biografia de Iris, respeitando a trajetória política dele, o conhecimento que ele tem, né? E o fato dele ter sido, desde sempre, o favorito para ganhar as eleições aqui, desde o momento que lançou a candidatura e desde o momento que retirou e depois que relançou e depois de tudo. Mas o Iris conhece Goiânia como ninguém. O Iris é, dos políticos que nós temos, das grandes lideranças políticas que nós temos, talvez o homem que mais conheça Goiânia. E a administração de Goiânia também ele conhece bem, né? Claro, como não? E ele vai à Câmara, como foi agora recentemente, e disse que ainda não tomou pé da situação. Isso assim não fica meio paradoxal não, em função de todo esse conhecimento que a gente atribui a ele? Está demorando, né? É, então. Está demorando muito. Eu acho que, talvez, se a gente quiser olhar assim, com bons olhos, eu acho que é no sentido assim de que Goiânia está... Goiânia está um caos, gente. Eu acho que Goiânia está um caos. A gente sente vergonha de andar, os buracos e toda a situação em si. O país está vivendo uma crise. Eu acho que ele já deu tempo dele tomar pé da situação, né? Nós entramos agora, parece que tudo começa depois do Carnaval. Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo é depois do Carnaval. Acabou o Carnaval. E agora eu acho que já deu tempo, né? Já deu tempo dos secretários entrarem, porque acaba que o secretário novo entra numa determinada pasta, ele não conhece toda a estrutura, ele tem que ver o que está acontecendo, quais são os problemas, né? Às vezes nós vereadores mesmo, a gente fica de cima dos secretários e precisamos ficar mesmo e às vezes eles também não têm a resposta. Infelizmente, a realidade é essa. Então eu acho que agora, daqui pra frente, iniciou março, já teve aí dois meses, né? Fora o período de transição, já teve um tempo suficiente. Agora nós temos é que cobrar, né? A população, os vereadores, é cobrar e ficar aí em cima mesmo. A senhora falou, vereadora Tatiana Lemos, que Goiânia está um caos. E nós falamos aqui, olha, ele citou aí a experiência toda do prefeito Iris. Goiânia está um caos por quê? A responsabilidade, ela é toda do Paulo Garcia? Iris, que entregou pra Paulo e agora pegou de Paulo, também tem responsabilidade? Ou é somente no ex-prefeito? A responsabilidade, Emerson, na minha opinião é de todos, né? Se for falar Iris e Paulo Garcia, a responsabilidade é dos dois, né? Eu acho que o que eu vejo na gestão de Paulo Garcia, ele foi muito fiel ao Iris, né? O Iris ter ajudado na reeleição do Paulo Garcia, na verdade na eleição, porque ele tinha assumido como vice. E o Iris foi, e o Paulo, eu acho que faltou ao Paulo uma administração com planejamento, né? Eu vi que, a gente sentia que não tinha um planejamento, não é, não tinha uma boa gestão. E ele, Paulo, alega que ficou uma dívida escabrosa, que é o primeiro momento, ele não quis jogar pra todos, depois, depois, no final acabou jogando e agora o Iris assume, já com a administração totalmente bagunçada, como estava, e ainda agora falando as mesmas dívidas. Então, eu acho que o que nós precisamos é de parar, sabe, Emerson, o jogo de quem é, é só o, o culpa é só do Paulo, não sei o quê, Então, ele entrou pra arrumar, ele se propôs a entrar pra organizar o que estava, o caos que a gente disse que estava. Ele foi eleito, a gente acreditando que vai melhorar, eu acho que é a esperança de todos. Então, agora eu acho que tem que trocar o disco, virar o disco, trocar o discurso, né? É começar a passar pra frente. É, porque, na verdade... Então, a culpa é eterna, não resolve nada. E o ônus só fica pra sociedade, né? Só pro contribuinte, né? Porque, ah, tem um problema, e aí o povo paga a conta. Pois é, e olha, e nós estamos enfrentando, gente... O senhor tem que falar isso lá na prefeitura, vereadora, que está na hora de mudar o disco, né? É, tem que mudar o disco, né? Eu acho que a conversa é essa. Chega, a gente não quer... O goianiense já sabe que está em dívida, já sabe que teve os problemas que teve, nós já estamos careca de saber isso, né? Eu acho que nós queremos agora é saber o que é de novo. Por exemplo, CIMEI em Goiânia. Então, o caos, gente, não tem CIMEI, vaga em CIMEI pras crianças em Goiânia. Então, por exemplo, é todos os dias mães desesperadas, e na crise mãe precisa trabalhar, gente perdendo emprego, um caos na cidade que não tem CIMEI. E aí? Ah, mas não tem dinheiro, isso aqui, mas tem que ter uma forma de resolver. Porque dinheiro, às vezes, pra outras coisas, a gente vê que tem. Vereadora, o que nós estamos sentindo é que, pelo menos nesse começo de legislatura, há uma preocupação na Câmara Municipal em se apurar responsabilidades. Nós estamos aí em meio à criação de seis, de comissões especiais, de investigação, mas não existe análise de nenhum projeto do prefeito, que ele não mandou ainda também, porque não tem como mandar, porque não tem dinheiro ainda, pra começar a executar as obras. Então, parece-me que a Câmara, nesse momento, ela está vivendo mais em cima de um passado, de querer investigar o passado, de querer atribuir responsabilidades por um possível caos. É isso que nós estamos presenciando hoje lá? É, nesses primeiros dois meses da Câmara, como não tem projetos... Claro que nós aprovamos projetos o tempo inteiro, projetos de vereadores, que já estavam em andamento dentro da casa, normal. Mas não teve um grande projeto, por exemplo, não teve um projeto de uma reforma administrativa, ou uma coisa que a gente sinta que é a vontade de mudar, de melhorar. Qual o planejamento? Nós sabemos do caos, o que é que nós vamos fazer? Então, isso que você está falando, não tem. Então, por enquanto, porque o que acontece também é que nós recebemos muitas denúncias graves, e tem coisas pontuais que nós precisamos de dar uma resposta para a sociedade. Por exemplo, o transporte coletivo de Goiânia. É um caos, é uma vergonha. E continua uma vergonha, entra dia, sai dia, continua a mesma porcaria. Por que não se é exigido que as empresas cumpram o que está no contrato licitatório? Qual é o acordo dessas empresas com os grandes poderes? Então, por exemplo, isso. Nós temos que investigar. E a Câmara, infelizmente, não pode fazer praticamente nada em relação ao transporte coletivo. A Câmara abriu mão, muito tempo atrás, eu nem era vereadora, desse poder dela. Hoje é uma Câmara deliberativa, né, de Goiânia e de todo... Goiânia só tem um assento nessa conversa toda. É da região metropolitana. É da região metropolitana. Goiânia tem um assento, pita quase nada, a Câmara indica um vereador, vai lá e dá a opinião dele. E de quem a população mais cobra, quem está próximo é do vereador. Então, a gente recebe as denúncias. Não tem que abrir uma CEI mesmo, tem que ver por que não se cumpre o contrato. As empresas alegam que não tem lucro, então você não tem e dá licença que outras têm. Não tem, mas não quer largar, né? Não tem, então, milionários não largam o outro. Mas isso é o tópico. O cara, se não tivesse lucro, não estava lá. Então, mostra as planilhas, né, Ali? Porque eles não mostram as planilhas. Se não tem lucro, por quê? Quanto que entra, quanto que sai, quanto que se gasta, é uma caixa preta do transporte. Se não tem lucro, tem que largar, né? Pois é. Então, são várias coisas. Leva prejuízo, mas ninguém quer largar. Agora, por exemplo, vem um e fala que a culpa é do Paulo Garcia. O outro fala que a culpa é do Iris. Aí abre uma CEI para investigar o Paulo Garcia. Aí o outro vereador fala, então vamos investigar o Iris também. Antes do Paulo Garcia tinha o Iris também. É, então... O Iris entrou antes do Paulo Garcia e disse que em 60 dias resolvia. Não resolveu. E agora? E agora é assim. E a gente quer saber, né? Eu mesmo, como vereadora, além de cidadã, eu tenho, como vereadora, responsabilidade de dar uma resposta. Por quê? Quem que é? A culpa é de quem? Ou se a culpa é dos dois, a culpa é do quê? Porque nós queremos saber, porque afinal de contas é a cidade que sofre. Nós estamos abertos até a discussão de entender que não tem culpado. Mas que alguma coisa de podre nesse reino existe, existe. Se não tem lucro, por que eles insistem em ficar? Tanto tempo, né? Daqui a pouco a empresa vai dizer que a culpa é do usuário. E recebe antecipado, né? Pois é. Olha, eu tenho uma opinião disso, eu vivo falando, já que nós estamos falando do assunto, vou falar novamente. Na minha opinião, a questão do transporte em Goiânia, por exemplo, só vai se resolver quando o transporte, ele sair das mãos das empresas. Ele tem que ir para a mão no poder público. Por quê? Porque o transporte, qual que é o objetivo de toda empresa, Paulo? Dar lucro. Então, para você dar lucro, você tem que ter o custo mínimo, para você ter o lucro máximo. Você tem que cortar todo o custo. Então, enquanto acontecer isso aí, vai ser um serviço péssimo para dar um lucro maior. Eu acho que o lucro do transporte, ele tinha que ser reinvestido no próprio transporte. Ou, então tá, então não vamos estatizar. Vamos supor, é contra a estatização, então vamos fazer igual Curitiba. Em Curitiba não se paga pelo número de passageiros, se paga por quilômetro rodado. Então, tem que pôr muito ônibus, né? Porque o que se ganha por quilômetro rodado aqui é por passageiro. Então, é a menor quantidade de ônibus possível para lotar e ganhar. Então, tem formas da gente melhorar, mesmo dentro da estrutura que já tem, de ser gerido por empresas. Falta é vontade, na minha opinião, e respeito com a população que pega. Paulo, é um prazer receber a vereadora Tatiana, que é minha egressa lá da Universo, né? Formou em Comércio Exterior, lá na Universidade Salgado de Oliveira. É um prazer recebê-la aqui na Rádio Bons Ventos. E, Tatiana, ontem teve outro veto do prefeito que foi derrubado pela Câmara Municipal. Esse é algum tipo de recado por passo ou não? Olha... Qual veto? O veto ontem, você fala em relação ao projeto da educação, né? Isso, isso. Eu acho que muitos consideram... Eu acho que a oposição, principalmente, gosta de ver como um recado para o passo. Eu que não sou oposição e estou ainda na minha postura independente, que espero continuar sempre assim, eu vejo como legítimo da Câmara. A Câmara tem que ser assim, né, Álvaro? Os vereadores têm que votar aquilo que é melhor para a cidade. E em relação a esse projeto, é porque no Conselho da Educação, a Prefeitura indicava uma cadeira e ela poderia mudar a qualquer momento aquele representante, caso ele não estivesse representando os interesses que... Não estivesse sintonizado com os interesses, né? E aí, às vezes, esses interesses não é o interesse da população. Então, foi um projeto que agora não pode, o Executivo não pode trocar a Bel Prazer, aquela pessoa, né? Então, mas não deixa de ser um recado de que a Câmara é um poder independente, eu acho que tem que continuar assim. Ela é um poder independente e tem que votar realmente o que ela acha que é melhor para a população de Goiânia. E esse ano tem revisão de planta de valores de novo? Na pauta? Olha, diz que tem, né? E será que... Pau do ano tem, né? É, vamos ver o que vai mandar. É um momento complicado, né? Porque eu acho que muitas coisas, por exemplo, aumento de impostos, eu nunca votei e não vou votar. A gente fala, é, mas se não aumentar o imposto, não tem como ter melhoria. Eu acho que dá para ter melhoria com o que já tem, porque nós já pagamos muito impostos. Ontem mesmo, Alip, teve um projeto lá que nós votamos contra de ter imposto agora no cemitério, para quando a família vai enterrar um ente, tem que pagar mais um imposto também. Nós votamos contra, mas aumento de imposto se tem a todo mundo. Mas como assim, pagar? Que imposto é esse? É um imposto... O novo decurso. Mais um imposto. Não é todo dia ter imposto. A prefeitura está querendo criar esse imposto? Não, na verdade, foi até projeto de vereador, não foi nem de prefeitura, acredito. Que vereador legal! O vereador não foi reeleito, mas de pagar imposto também nos cemitérios. Então, nem foi aprovado. Só para a gente ter uma ideia, quanto seria isso? Teria o valor, mais ou menos? Alíquota, pelo menos. Não, aí... Basado em quê? Então, só para ver o absurdo disso. O peso do difundo, por exemplo. É por peso, é pelo número de pessoas que acompanham. Quando a gente vai num cemitério, no cemitério de Goiânia, um cemitério municipal, é triste. Lá no parque... O dia que eu fui, é uma coisa assim. Nós estamos, os cemitérios estão revirados. Você vê o osso, você vê... Mas foi acumulando ao longo do tempo, concorda, vereador? Isso foi acumulando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Mas tem o problema da estrutura dos cemitérios, né? São cemitérios já que não tem uma manutenção, né? Enfim. Mas tem muita questão de boa vontade, sabe? Quando eu fui, uma assessora minha teve um filho assassinado. Eu fui lá naquela... A tristeza, uma pobreza, aquele cemitério. Tudo os ossos jogados, mato, as tumbas reviradas, né? Um absurdo. Um absurdo, uma falta de respeito. Falta de respeito até. E assim... E tem, por exemplo, a Comurg, que pode ir lá, pelo menos tirar o mato. Tem. Vai, uma vez por ano. Na época do finados, vai. Só leva o finado. Então fica lá com o mato. Puxa, nós temos trabalhadores para tirar pelo menos o mato? Nós temos. Então a gente vê que muita coisa não é falta de dinheiro. É falta de gestão. Tá. E esse vereador queria criar um imposto exatamente para poder cuidar do cemitério. É, para cuidar do cemitério. Mas nós já pagamos imposto para cuidar do cemitério. É a mesma coisa. Ele falou, gente, nós vamos criar um imposto agora para vocês poderem andar nas ruas de Goiânia. Pois é. Para a gente poder tapar buraco. E isso que a vereadora está falando, tanto é verdade ali, porque um tio da minha esposa faleceu e foi enterrado lá no cemitério parque também. Eu, sem brincadeira, isso não é brincadeira não, estou falando sério. Eu fui em casa buscar uma enxada para capinar, onde era o trajeto para o... Não, eu não acredito nisso. Estou te falando. Não, eu acredito, gente. Porque se vocês forem lá... Era um mato, a gal, que não tinha jeito. Se você for lá antes... Tinha que ir em casa. Você faz isso. É cemitério qual que é? Parque. No cemitério parque. Parque é do Norias. O Norias Magalhães. O Norias. É triste. É triste. Lá em cima. E é grande. É grande. Enorme. Ih, gente, olha, sobre cemitério nós temos tanto problema. É cemitério sobre a situação dos coveiros. Ih, olha, cemitério vai longe. Vamos falar do cemitério. Vai ter dois programas aqui. Vai ter dois programas aqui. Essa matéria está superada. Ela não passou. Ela não passou. Com certeza. Ainda bem, né? Ah, não. Não seria. Principalmente porque, ainda que tivesse passado e que se criasse o imposto, daqui a um tempo continuaria o cemitério do mesmo jeito e eles iam pegar o dinheiro do imposto, colocar no caixa único da prefeitura e pagar outras despesas. E fazer outra coisa. E o cemitério ia continuar do mesmo jeito. É complicado, né? Bom, a senhora falou de uma CEI, que seria essa do transporte, né? Existem outras duas, não é isso? É, tá. Existe a CEI também, que vai investigar as administrações, né? Ah, tem essa? É. Vamos ver o que é que vai dar. Porque a CEI também fala que começam a saber como que tem. Como é que elas estão? E que pé estão essas CEI? Elas já foram constituídas? Não, ainda não foram constituídas, não. Ainda vão ser. Porque tem todo um trâmite, né? Primeiro se recolhe assinaturas da quantidade de vereadores para ver se há assinaturas suficientes e aí começa todo um trâmite dentro da... E qual a expectativa? Que elas serão instaladas? Ah, eu creio que sim. Todas elas? Todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber da caixa preta do transporte coletivo em Goiânia. Todo mundo quer saber o que é essa administração, né? O que é de responsabilidade cada um. Só pode duas, né? Três. Três? Podem três. De uma vez? Podem três. Mas foram propostas as três. A cada sessão legislativa ou a cada semestre? Não, são três. Três tem que estar em funcionamento. Só pode ter uma outra quando... Pode ter três ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Agora tem seis demais. Também não dá em nada, né, gente? Também tem isso, né? Tem muito isso. É a CEI dos transportes, é a CEI da administração PT e PMDB. E tem a última que foi proposta da SMT pelo vereador Elias Vaz, né? Que isso. Que essa ainda não foi instalada. Agora, a vereadora tem razão nisso aí. E eu concordo plenamente. Tem CEI que ela começa hoje, ela termina e o resultado prático dela é nulo, zero. É nulo. E tem muitas CEIs, e aí que vai... Que a gente precisa muito ter experiência política também, porque é um... É assim, gente, é uma linha muito tênue, né? E tem muitas CEIs também que servem a outros interesses. Então, que às vezes você assina a CEI achando que realmente se quer que investigue determinado assunto e você vê que é uma forma de... Tem coisa política no meio. Tem coisa política, então... Porque agora o ano que... Sabe, é complicado. O ano que vem nós temos eleição. Então, muita coisa pode acontecer visando isso. Isso. O desgaste de alguém, o desgaste de um partido. É uma linha muito tênue. É, é perigoso, né? É, muito milindroso. Dizem que a CEI das pastinhas deu alguma coisa. Eu, sinceramente, não vi muita coisa, não. Eu também não. Não sei do resultado. A gente não vê... Então, assim, a CEI, às vezes, todo mundo fala que a gente sabe como começa, mas nunca vai saber como que vai terminar. Vereadora, uma pergunta que eu tenho para a senhora. É o seguinte. Todo vereador, ele se elege com uma plataforma, com uma intenção. A sua luta da Câmara nessa legislatura vai ser direcionada mais a quê? Nós, o nosso foco principal é a luta pela moradia. Continuará sendo, né? Continuará sempre. É um direito constitucional, um direito fundamental, que ele não é cumprido no nosso país, né? E a gente tem que continuar. E nós estamos numa situação muito difícil, sabe? Olha, antes, quando a gente começou o movimento de luta da casa própria, não existia o programa Minha Casa Minha Vida. Não existia programa nenhum de moradia a nível de Brasil, né? Então, nós conseguimos, nessa época, atirar mais de 20 mil famílias do aluguel. Só com a luta e pressão do povo. Meu pai tem um ditado ali, porque ele fala assim, o governo só atende o povo para se ver livre dele. O povo tem que virar um pinhão em cima dos governantes para os governantes atenderem. Depois veio o Minha Casa Minha Vida, que ajudou muito. Mas agora o Minha Casa Minha Vida, você sabe quantas moradias vão vir para o Centro-Oeste no Minha Casa Minha Vida? 3 mil. 3 mil para o Centro-Oeste inteiro. Dividido quantas que vai dar em Goiânia? Ou seja, o Minha Casa Minha Vida, nesse governo Temer aí, acabou. Acabou o Minha Casa Minha Vida. Então, nós vamos ter que voltar atrás de mobilizar a população do povo e exigir o seu direito. É um direito constitucional. Todos nós temos direito a uma moradia digna. E a moradia é a principal, gente. Você aguenta qualquer coisa. Mas não ter de onde sair para onde voltar é muito ruim. Olha, e morar de favor é humilhante. Não há que dar certo. Pagar aluguel. Então, ela desconstrói os lares. Desconstrói a família. A falta da moradia. Então, essa é a nossa luta principal. Mas, nesse caso, Paulo, eu costumo dizer, antes do seu próximo questionamento, só para ilustrar aqui, é porque a idade vai chegando e a gente vai esquecendo as coisas também. Desculpe. Esse é tão importante. Eu tenho dois valores que eu acho que são importantes na vida do cidadão. Cidadão de bem. É casa e emprego. É você ter de onde sair e para onde voltar e ter para onde sair e de onde vai sair para voltar. Porque, senão, não adianta nada. Dignidade zero. Dignidade zero. E eu concordo com a frase do Euler Ivo, que o governo só faz as coisas para se ver livre do cidadão. E eu queria que todos os governos tivessem interesse em se ver livre do cidadão e fizessem alguma coisa para que a gente pudesse. Pelo menos isso. Na prática, né, Paulo? E assim, Alip, as coisas vão sendo cíclicas. Eu lembro que quando eu ia em reuniões antes de eu ser vereadora, porque eu nasci e cresci na política a minha vida inteira, né? Desde criança, passeata, manifestação, tem foto minha de tudo quanto é idade, tudo quanto é evento. A senhora é rebelde desde criança, né? Imaginada, desde criança. Então, antes, o que o povo mais pedia ali, foi muito interessante o que você falou, era casa e emprego. E o emprego ainda vinha em primeiro lugar, porque a casa, a moradia, era uma coisa assim, muito mais longe para a pessoa. Aí depois, em um determinado momento do nosso país, a gente ia nas reuniões do povo, não se pedia emprego, ainda era mais a moradia. Mas o emprego estava todo mundo até assim, com emprego. As pessoas estavam até escolhendo, entendeu? Agora, gente, nos últimos tempos, você vai em reunião com o povo, o que o pai de família quer, a mãe de família, é emprego. A casa, assim, ele quer, mas ele já, ele precisa até do imediato, é o emprego. Voltamos ao país dos desempregados, né? Essa crise que está, é muito triste. Porque quando não tem emprego, gente, não tem nada. O governo quer dar cartão, quer dar comida, não quer dar emprego, não quer dar casa, não quer dar, não. O governo não quer cumprir essa obrigação. Sabe o que o governo quer? Dar lucro para os grandes bancos, para os banqueiros. São os grandes bancos, é o sistema que manda no nosso país. É isso que o governo quer, dar lucro para os ricos. Os ricos ficarem mais ricos e os pobres... Os pobres cada vez mais pobres. Cada vez mais pobres. Mas como vereadora, o que é possível fazer? Sugerir ao prefeito... Se o prefeito fala, eu não tenho dinheiro também para fazer casa. Se o governo federal não tem, imagina eu. Como é que a vereadora pode ajudar a minimizar esse problema da falta de moradia, se a prefeitura também não tem dinheiro? A prefeitura não vai ter dinheiro nunca, na verdade, né? E nós faremos o que nós sempre fizemos, organizar o povo, pressionar o poder, seja a prefeitura, seja o Estado, para resolver o problema da moradia. Se não tem dinheiro para construir, para entregar uma casa pronta, então a prefeitura tem áreas, o governo tem áreas, vamos dividir, vamos lotear, igual foi a região noroeste, organizadamente, né? E a pessoa entra para dentro, você faz um programinha da pessoa construir apenas um barracão e um banheiro, a pessoa entra para dentro e sai do aluguel. O povo quer sair do aluguel, entendeu? Ele vai para o lote dele. Então, em vez de ser minha casa, minha vida, nós vamos propor, então, o meu lote, minha casa, minha vida. Tem que começar de alguma coisa. Da base, né? Tem que começar. Quando se quer resolver, gente... Você resolve. 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 Nós tiramos quase, na época, 20 mil famílias do aluguel sem ter minha casa, minha vida, com lote, lote organizado, urbanizado, planejado, né? Mas é possível. Quando se quer fazer, é possível, sim. Aqui no meu telefone em particular, eu acho que eu vendo mensagem de toda a natureza. O Nilo está mandando mensagem dizendo que está gostando muito da sua postura. O Geraldo está mandando, falando que gosta. O Geraldo é lá da região do Faça-o-Vilho. Está falando que gosta do seu posicionamento. Nosso amigo Walter. Aqui o Anderson Menezes também mandou. O Célio mandou mensagem. O vereador Lucas Quitão está parabenizando a senhora pela entrevista. O Lucas é desses vereadores que entraram agora e que está fazendo a diferença. Quitão fazendo... Pois é. Quitão... O Quitão... Quitão... Dos vereadores que estão, né, Quitão, fazendo a diferença, né? Com um vereador novo, atuante, com ideias boas, ideias novas. Eu acho que... Aí é isso aí que a gente estava falando, né, Merson? Né? Das pessoas que querem... É bom, gente. Precisa. E a dupla de Paulo e Paulino, que tem nome nacional, também ouvindo e parabenizando a senhora. Nossa, que chique! O Eduardo... O Eduardo, que está mandando a mensagem aqui, dizendo que eles estão lá ouvindo e gostando da sua postura aqui. Parabéns, então. Obrigada, Lívia. Obrigada pela ocupação de todos. O programa, ele é assim. Ele é plural. Ele tem... Ele atinge todas as camadas, mas o nosso foco principal aqui é prestação de serviços, né? E aí, Merson, no... Eu costumo dizer que esse WhatsApp aqui é o 981182376. Ele não lembra ninguém? Ninguém tem temporário. 981182376, 981182376. Antes de passar a poema isso ali, ó. O Leandro, lá da Vila Alto da Glória, botou, bom dia, Alvaro. Ouvindo a rádio aqui, a vereadora disse que não há vagas para o CMEI. Quando, na verdade, estão fechando os que têm. O meu filho vai ter que ir para uma escola privada. Leandro, lá da Vila Alto da Glória. Ele deve ter dinheiro para pagar. E quem não tem? É, ué. Não, e ele também, com certeza, se o filho dele já estava em CMEI, ele também não tem grana para pagar. Ah, mas está uma situação, gente, que ou você paga, ou você fica sem emprego. Ele tem que resolver. Aí ele não tem nem para pagar, nem para pôr comida em casa, né? Então, está uma situação, olha, o CMEI é uma coisa muito triste. Eu que sou mãe, e a mãe tem umas preocupações que, às vezes, outras pessoas não, né? Talvez os homens não se importam. Gente, quando uma criança está sem CMEI, ela vai ficar em algum lugar, tá? Se a mãe e o pai estão trabalhando, essa criança vai ficar ou com o vizinho, ou com o tio, ou com alguém que vai olhar. E a criança está vulnerável a tudo, a ser molestada. Os maiorzinhos têm outros problemas. É tudo, gente. Então, uma criança sem CMEI, ela pode prejudicar, ela pode ser prejudicada, não naquele momento, ela pode ser prejudicada pela vida toda. Então, é isso que mais me dói, sabe? Porque a criança sem CMEI, ela vai ficar em algum lugar, vai ficar onde? Com quem? Onde der. Onde for possível. A mãe vai ter que dar um jeito. E aí, às vezes, a gente tem tristeza que marca uma vida de uma criança e dá problema lá na frente para sempre, né? Marca para o resto da vida. Para o resto da vida. Bom, aqui só para sintetizar alguns questionamentos aqui do WhatsApp também. O Aníbal, abraço o Aníbal, está participando. A vereadora também não se sente responsável pelo caos aqui em Goiânia? Ou seja, os vereadores também não têm responsabilidade sobre isso? Nossa, a gente se sente demais, né? Nós sentimos muito responsáveis, é, Merson? Tanto é que a gente coloca o nosso nome para lutar, para melhorar a situação. Agora, o que acontece é que muitos problemas, às vezes problemas de ordem, e aí as pessoas, muitos, direito, qual que é a função de cada poder, né? O poder do vereador é fazer leis e fiscalizar, mas nós não temos o poder de se fazer cumprir como a gente gostaria, e aí é o executivo. Eu costumo falar para as pessoas entenderem, assim, por exemplo, o vereador, ele não pode... Se tem uma lâmpada queimada lá na frente da minha casa, na frente da casa do vereador, o vereador não tem o poder de mandar trocar aquela lâmpada queimada. Porque esse poder, trocar a lâmpada queimada gera custo. Se gera custo, o vereador não tem poder de fazer, né? Então, o vereador, o que o vereador pode fazer? Eu, como vereadora, posso pedir para o prefeito, para o prefeito mandar o órgão responsável trocar a lâmpada queimada em frente à minha casa. Eu não posso mandar trocar a lâmpada queimada. O vereador não pode fazer nada, absolutamente nada, que gere custos para a cidade. Então, a gente fica de mãos atadas, muitas vezes. Ainda fica pior, na verdade. A gente pode o quê? Fazer leis e fiscalizar. Ó, tem lâmpada que está sem... A lâmpada está escura, a cidade está no escuro, por quê? O lixo está na rua, por quê? Mas eu não posso mandar tirar o lixo. Então, é muito triste isso. E as pessoas cobram muito, porque o vereador está mais junto do povo, né? Então, as pessoas, às vezes, cobram coisas do vereador, porque o vereador não tem o poder de fazer. Esse vereador não consegue trocar a lâmpada da casa dela, vai trocar do outro. Por exemplo, ó, tem uma praça lá no Fim Social, que eu sonho de ver essa praça revitalizada. A praça estava a ponto de droga, ao ponto, Alip, dos traficantes lá ir no comércio e pesar as drogas na balança, na balança dos comerciantes. Então, eu lutei para conseguir começar o projeto de melhorar a praça. Trocou a administração, o projeto parou, né? Começou a mexer lá e parou. Hoje, se eu passar lá, eu sou apedrejada. E eu brigo todo dia, pelo amor de Deus, briga sem infra, peço para o prefeito, para continuar o trabalho na praça. E eu não... Muitas vezes você não consegue, no momento que você quer, do jeito que você quer, e a população não entende. Acho que a culpa é da Tatiana. Aí, às vezes, então, vamos deixar a praça do jeito que está, não vai conseguir terminar. Só você tenta e para. E aí tem até interesse político, Álvaro. Álvaro é vereador também, sabe como que é. Isso aconteceu comigo lá no Barro Goiá. Então, às vezes, assim, você começa uma obra, aí o interesse político manda aquela obra que você ajudou a trazer para o lugar parar, para poder o outro candidato ali falar mal de você. Então, gente, olha, é complicado. Aí você quer ajudar, e você é o que apanha também. É muito milindrosa a política. Obrigado. Não é simples. O Miguel, fiquei mais tranquilo agora, vereador, não pode nada, pode muito menos. Nem trocar a lâmpada da sua casa, diz o Miguel. O Miguel que justificou de Pereira. Obrigado. Estamos juntos, Miguel. A gente só pode pedir e denunciar e fazer leis, mas mandar mesmo o vereador não manda. O Flávio Atleticano, ele está dizendo que a senhora é contra os taxistas e a favor do Uber. Aliás, o Flávio está... Não sei se a senhora se posicionou ou não com relação a isso. E a Câmara não vai tomar uma decisão com relação a essa situação? Olha, primeiro, eu não sou contra os taxistas. Quem vai ser contra? Ninguém é contra taxistas. As pessoas têm mania de achar que quem é a favor do Uber é contra taxistas. Não é assim que funciona. Eu não sou contra. Eu acho que cada um tem o seu espaço. Precisa de uma regulamentação. Cada um tem o seu espaço. Eu acho que tem mercado para os dois e tem trabalho para os dois. Cada um tem o seu espaço. Eu fui uma das primeiras que me posicionei a favor do Uber. Você sabe por quê, Paulo? Porque a população apoia o Uber. Eu apoio o que a população apoia. Eu sou representante do povo. O povo se vê satisfeito com o trabalho do Uber. Eu tenho pessoas que nunca pegaram um táxi na vida. Pessoas, assessores meus, que moram longe, às vezes, vêm para uma festa. E hoje ele pode vir para essa festa porque ele vai e volta de Uber. É mais acessível à maioria da população. Como eu vou ser contra uma situação que o povo apoia? Então, primeiro, o povo é beneficiado com o Uber. E o Uber, eu... E aí é uma questão muito, assim, complexa e ao mesmo tempo simples. O Uber, ele é uma modernidade. Você não tem como frear o Uber. O Uber, ele é um serviço privado. Então, não tem como. É um aplicativo no celular. Você põe e carrega no seu carro quem você quiser. Então, é igual você... Eu sou contra a internet. Eu sou contra o celular. Eu sou contra... Não adianta, gente. Tem certas coisas que vêm com a modernização. Então, eu não sou contra o Uber. Não serei nunca contra nada que beneficia a maioria da população. Agora, os taxistas têm o seu trabalho, têm o seu valor. Como sempre terá, precisam ser valorizados. E nós precisamos achar uma saída dos dois trabalharem juntos. Mas eu não tenho como ser contra o Uber. Não tem como. A população apoia o Uber. A primeira questão é essa. Ela é acessível à população? Então, eu não vou contra o que a população apoia, que está sendo aprovado pelo povo. Como assim? A Câmara que não pode ser omissa e não discutir isso lá. Então, a gente procurou, eu tive algumas vezes com o Ministério Público. O Ministério Público insiste e diz que não tem como regulamentar o Uber. Não tem como porque é um serviço privado. É diferente de táxi, que é uma concessão pública. Então, é um serviço privado, você não tem como regulamentar. Então, assim, o Ministério Público diz que não tem como. Tanto é que não tem como mesmo, a não ser que seja uma coisa a nível federal. Aí não cabe a alçada de vereador em Goiânia. Nós não podemos legislar sobre isso. A não ser que seja uma lei nacional, alguma forma de regulamentar. Nós não conseguimos, porque por mais que você faça um projeto regulamentando alguma coisa, ele é inconstitucional. Qualquer pessoa pode entrar e derrubar aquele projeto. Então, nós, como vereadores, não temos o poder de fazer a lei em relação à regulamentação do Uber. Entendeu? Então, é uma questão, tanto é, Emerson, que esse é um problema, essa discussão de Uber, taxa, regulamentação, não, que é do Brasil todo. Mas tem capitais que não regulamentaram, não? Tem capitais que não... É o problema, mas o problema está aí. O problema esbarra tudo isso é na base. É na base. Porque os governos não têm interesse em fazer a sociedade ter esse entendimento, ter essa compreensão de que existe uma hierarquia de lei, de que existe ordenamento jurídico, de que existe privado e público, de que existe concessionário e o não concessionário e o permissionário, de que existe tudo isso. O governo está pouco se lixando para isso, mas isso não é de agora, não. Isso é do tempo dos nossos avós aqui. Vereadora, é lamentável que o tempo seja um inimigo da gente, porque o papo é muito gostoso, é muito bacana. Ver a importância da maturidade política que você adquiriu desde o primeiro mandato até aqui, das discussões que são de absoluta relevância para a sociedade, de imaginar aqui, do meu ponto de vista, que você vai continuar lutando para que os cimeis não sejam fechados e que, ao contrário disso, outros sejam construídos. Eu estava agora há pouco observando o que você estava falando e reportando uma frase que eu, desde menino, eu gosto de estar bisbilhotando política desde sempre. Mas quando era criança lá em Jatai, eu vi uma frase certa vez que foi parafraseada, que era preferível você perder a vida do tanto que perder a razão de viver. E pior que perder a vida é exatamente perder a razão de viver, dizia o poeta Paul Claude, lá em 1890, ele que morreu com 90 anos de idade, deve ter aprendido alguma coisa na vida. Então, nós não temos a quem recorrer. Nós, a sociedade civil e hipossuficiente, não temos a quem recorrer, a não ser aos nossos representantes. E eu quero que você seja a nossa representante nessa luta, nessa briga para não fechar esse meio, para construir mais escola, para fazer tudo isso. A sociedade paga por isso. Eu falei que o vereador pode, às vezes, pouco, em relação ao que a população acha que a gente pode. Mas, às vezes, a gente tem umas vitórias boas. Boas, sabe? Uma vez, eu não sei se vocês se lembram, quando a prefeitura, o ano passado, ou retrasado, ela não estava pagando as creches conveniadas. Eu estive lá com você na prefeitura. Eu estava lá. Não estava pagando as creches conveniadas. Então, as creches estavam fechando, as crianças sem se meia, e a gente pressionando o prefeito para pagar, e o prefeito não pagava. Aí, eu tive uma ideia, e tem hora que dá umas coisas que dão certo. Eu tive uma ideia, falei essa ideia lá na Câmara, no plenário, mobilizei os vereadores, que foi o seguinte. Tudo bem, então a prefeitura não vai resolver o problema das creches? Então, nós aqui, não vamos aprovar nenhum projeto da prefeitura. Nós vamos paralisar a Câmara enquanto não se pagar as creches conveniadas. E, pela primeira vez na história da Câmara, a Câmara parou. Nenhum projeto andou nem para frente, nem para trás, por lugar nenhum, nenhum projeto do Executivo. E aí, a prefeitura teve que pagar as creches conveniadas. Eu acho que nós vamos ter que fazer isso agora em relação ao Cineis. Então, isso é uma vitória, Alip. E, assim, quando a gente... Eu, muitas vezes, eu fico chateada, pensando toda a política, devo estar ou não. Às vezes, nós somos incompreendidos, muitas vezes, somos jogados todos numa vala comum. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa, que é o que me norteia também, Paulo. Sempre, assim, quando eu fico nessa... Às vezes, triste, porque a gente se sente impotente, muitas vezes, de ver uma mãe, de ver uma família sofrendo, e você, às vezes, não conseguir fazer tudo que seria o que você sonha, né? A minha mãe diz assim, que nós mães, nós pais, quem é mãe e pai sabe muito bem disso, que a única herança que nós deixamos para os nossos filhos, a única, é o exemplo. Então, é o exemplo de luta, é o exemplo de determinação, é o exemplo de amor ao próximo. Então, assim, o que me norteia a continuar e tentar mudar, é deixar essa herança para os meus filhos, de um exemplo, de uma mãe que lutou, de alguma forma, não só para a sua vida particular, né, Alvaro? Para o seu próprio umbigo, para você dar certo, para você ser bem-sucedido, mas qual que é a luta maior? Qual a nossa missão nesse mundo? Eu acho que todos temos, todos nós temos que buscar mudar o mundo. Nós precisamos ainda disso. Ô, Paula, e essa ideia, só para fechando aqui, Alipa, essa ideia da vereadora foi tão interessante na época que eu estava na Câmara e realmente mobilizou todos os vereadores e nós fomos numa comissão, no João Volta, na época, secretário de Finanças, eu, a Tatiana, a vereadora Cristina, o vereador Paulo Magalhães, justamente conversar com eles sobre o pagamento das creches. E aí ele falou assim, e como é que vai ficar a votação na Câmara? E a vereadora falou, o senhor paga que a gente vota. Agora eu não voto isso. Está fechado. E como é que vai ficar? O senhor que sabe como é que vai ficar. E resolveu, viu, gente? Então, assim, aí teve aquele ouvinte, né, que perguntou, a gente conseguiu isso aí, já não conseguiu pagar, mas a gente pagou tudo até que se pagasse as creches. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada novamente quando necessário. Pois é, eu acho que nós vamos ter que usar todo dia. Cristiano também abraçando, parabenizando pela entrevista, o Adal teve um pouquinho mais a forta, falou, além de ser boa, de ser vista, é muito bonita. É casada, que o marido é brabo, né? Obrigada, Adal. Tá bom? Vamos encerrar a entrevista? Vamos. Lamentavelmente, né? Vamos encerrar a entrevista e a gente vai fazer o seguinte, então vamos convidar para você vir aqui mais vezes. Vamos sim. Bater papo com a gente, falar dos projetos, das cobranças, e efetivamente trazer resultados. Tá bom. Não os particulares, mas os sociais, acho que eles são ultra importantes. Pois é, e eu convido todos a nos acompanhar aí nas redes sociais, que hoje, rede social, a gente tem acesso a tudo, né, no Facebook, Instagram, no nosso site, tatianalemos.com.br, com críticas, sugestões, denúncias, né, nós precisamos estar sabendo de tudo para poder contribuir melhor. E eu agradeço vocês, né, Alípio, Paulo, Emerson Alvaro, meu companheiro vereador da Universo e tudo mais, no som, na mesa de áudio, o Irley. O Irley, o Irley, tem sempre um, o que é que você é, o Irley? Você é mamãe? É mamãe. por que que acontece isso? Vocês vivem colocando minha mãe. Não, mas não é só ela, não. Ah, são vários? Ah, tá bom. São as risadas, as risadas mais marcantes das entrevistas. Aí o Vilmar Rocha fala que vai ser senador da República, eu falei para ele, não vai ter tanta certeza disso, sabe o que ele falou para mim? São as risadas marcantes. A Lúcia Vânia também acha que ela vai ser senadora de novo, eu falei senadora, senadora. Ou seja, muito bom, muito bom. Obrigada, Não fique sorrindo aqui não, porque daqui a pouco vai ficar marcada. não vou pegar a minha não. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada a todos que participaram, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Agora são 8h54. Tudo de bom pra você, bons ventos. Jornalistas, repórteres, analistas.